Pânia é uma mulher ingrata, me traiu com o bairro todo Bota a chifra, essa mulata, deu padeira e pôr cachor Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Essa mulher é safada e já deu pra mais de mil Essa mão suave que afaga, masturbou meio Brasil Eu não me dou por vencido, a bebida me consola Sem litro de cana bebido, já essa dor que não se afoga Mas eu te amo de modão E tu bate o meu coração Pânia não é mole não É, a Fânia não é mole não Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não Essa mulher é safada e já deu pra mais de mil Essa mão suave que afaga, masturbou meio Brasil Eu não me dou por vencido, a bebida me consola Sem litro de cana bebido, já essa dor que não se afoga É, Gorgia, essa mulher é safada Ela castiga, castiga e judia da gente Por quê? Por quê? Porque é piranha, homem É piranha, é piranha demais É piranha, é piranha, é piranha, é piranha Piranha demais, piranha demais, piranha demais Porque é piranha, homem Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Pânia vem pra cá, volta pra mim Você é a alegria do meu botequim Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não Mas eu te amo de montão E tu bate o meu coração A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não A Fânia não é mole não